Mãe, substitutivo feminino, adjetivo, eu diria, indescritível Eu não vivesse em uma sombra, minha amiga preferida, o chão de orelha, a noite de ar Mas o que tem de sobra é amor Eu só queria te dizer, que todo amor que eu tenho por você É inacabável, inabalável, pode crer Sei que tem tanta coisa pra fazer, mas espera aí, venha ver Essa canção que eu fiz só pra te ver feliz Eu só queria te dizer, que todo amor que eu tenho por você É inacabável, inabalável, pode crer Sei que tem tanta coisa pra fazer, mas espera aí, venha ver Essa canção que eu fiz só pra te ver feliz Eu só queria te dizer, que todo amor que eu tenho por você É inacabável, inabalável, pode crer Sei que tem tanta coisa pra fazer, mas espera aí, venha ver Essa canção que eu fiz só pra te ver sorrir Obrigada por existir Que vem o meu nome de showdown, né? Engravo, eu Obrigada por assistir E aí Obrigada por assistir